Se cada ser humano entendesse o propósito de Deus na Terra, que nós viemos aqui para ser felizes, desfrutar dessa criação maravilhosa, o mundo seria bem melhor. Mas ele colocou isso aí, para que cada um de nós pudéssemos desfrutar, ouvir o som das águas, refazer a nossa energia, repaginar a nossa vida e organizar as nossas atitudes. Mas o ser humano insiste em ser cruel com a sua própria raça. Não há disputa entre as abelhas, todas seguem o líder. Não há disputa entre as formigas, todas seguem o líder. Não deveria haver disputa entre nós, todos deveríamos seguir a Cristo. Respeitar, amar o seu próximo e as mãos que se estendem ao Criador seja estendido aos necessitados. É isso aí. Praia azeda e azedinha, Búzios, Rio de Janeiro. Eu ouvi dizer que existe um paraíso na Terra. já no melhor dia, na melhor noite, assim é, graça eterna. é esteja e que a sua volta tem, graça também tem como Planck a sua vida Playstation sexual e más Obrigado.